Opa, chegamos a terça-feira, 26 de setembro de 2023, o Análise no Ar, e hoje vou te contar que o Congresso Brasileiro aprovou a PEC que libera a dupla cidadania. É o assunto de hoje e eu te conto tudo a partir de agora. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC 16-21, que acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. De autoria do Senado, a proposta foi aprovada em dois turnos de votação e irá para promulgação. De acordo com o texto, a perda de nacionalidade brasileira vai ficar restrita a duas possibilidades. A primeira, quando houver pedido expresso do cidadão, ressalvadas situações que acarretem a apatridia, ou seja, quando a pessoa não tem a sua nacionalidade reconhecida por nenhum outro país. A nacionalidade brasileira também será perdida se houver sentença judicial neste sentido, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Mesmo após a renúncia, o brasileiro poderá readquirir a sua nacionalidade originária, segundo procedimentos mais simplificados previstos na Lei 13.445, de 2017. Neste caso, a lei exige apenas requerimento formal do interessado na requisição da nacionalidade, sem um processo novo. A nacionalidade originária permite ao brasileiro, nato, direitos exclusivos, como concorrer a cargos públicos como presidente e vice-presidente da República, oficial das Forças Armadas ou servidor de carreira diplomática, entre outros. Para a relatora desta PEC, na Comissão Especial, a deputada Bia Kicis, do PL e do DF, a proposta vai corrigir uma situação de perda de nacionalidade com base no contexto de outra época. Bia Kicis afirmou que a medida vai beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas. E, certamente, como a própria deputada Bia Kicis disse, é só uma correção de rota. Era necessário que isso fosse atualizado para que, então, estes erros também fossem corrigidos. Sugestão de hoje do nosso análise de notícias internacionais, para você que clica no link, é um vídeo que vai falar para você sobre uma dúvida de muitos. Muitos. É preciso ter um bom nível de inglês para uma entrevista de visto? Dúvida, não é? Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados, responde para você nesse link. Clica aí, que eu volto amanhã por aqui. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.